CYE 439, Canal 4, São Paulo, emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. Hora certa em São Paulo. E agora a imagem de 22 emissoras para 100 milhões de brasileiros. Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Éramos 6, um oferecimento do novo Omo, que dá o branco total radiante. Vem a tristeza me entristecer. Quais a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencendo Toda impoente Me ver nascendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Tem sempre um dia Em nossa vida Que vai nascendo Depois ela olhou pra mim E disse Com os olhos cheios de lágrimas Eu tenho 3 filhos moços Que saudade eu sinto Do tempo que eles eram pequeninos Eles eram tão meus Hoje eu entendo direitinho, Júlio O que aquela senhora quis dizer Escuta Onde é que está a carta de Tapetininga? Eu acho que nós podemos ver juntos Não Deve ter novidade nenhuma Deve ser As mesmas notícias de sempre Vamos ver o que a alga manda dizer Dessa vez Éramos seis Um oferecimento do novo Omo Que dá o branco total radiante Estamos apresentando Éramos seis Onde é que está a carta de Tapetininga? Olha! 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 Ah! Ah, Zé! Vem cá, senta aí! Oh! Oh, meu Deus do céu! Mas será que depois de dez anos de casado Você ainda não aprendeu Que me deixa profundamente irritada Entrar em casa Gritando meu nome pelos quatro ventos, Zeca Ah! Tenha essa paciência Vê lá! Sabe por quê? É! Porque a primeira coisa que eu gosto de fazer Quando eu chego em casa É ver você É? Agora já viu Pronto E... Como é que estão passando vocês dois? Sabe, Zé! Eu acho que esse aqui vai ser o mais danado de todos Por quê? Por quê? Ele me chutou o dia inteiro hoje Me deu cada ponta-fecha Que você precisava ver Oh! 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 Ele pulou! Ele está mexendo! É claro, está vivo, né, Zé! Você é esse bobo! Mas, Zeca, você não aprende nenhuma E depois de quatro filhos, Zeca Você parece bobo Tenha tanta paciência, né, Zeca? Mãe, mãe! O Tavinho e o Júnior amarraram a Emiliana na árvore O quê? Eles estão brincando de índio Ai, eu estou acabando de falar Olha, você precisa perder essa maneira E levar essas crianças três vezes por semana no cinema Ele só aprende essas bobagens Ah, vai, vai, vai Vai, vai, vai Parece um vagão Isso é jeito de brincar com a vossa irmã? Me cuida já esta porcaria aqui Como é que você brinca assim com a tua irmã? Você é o mais velho Tinha que dar exemplo, Tavinho Já passou Ih, mãe! Ih, mãe, não Não fala assim comigo, Tavinho Não fala assim Eu fico louca quando falam assim comigo Eu te prego a mão, hein, Tavinho Eu te prego a mão Vem, vem aqui já Vem aqui, você parece teu primo Alfredo quando era pequeno Que inferno, Zeca! Carma, carma, já passou Vai, já lá Já lá pra casa Já lá Tavinho, vem aqui Vem aqui, Tavinho Me espera, você vai ver Você vai apoiar lá, gente Já lá Vai pra casa, vai Maria Aguenta um pouco, Maria Eu não posso Vem cá, vem cá, vem cá Então, você vai falar pra ele, não vai? Ai, daquilo que você me pediu, é? É Você tá maluca, né, Candoca? A órgão vai sair correndo atrás da gente com quente e nos fervendo Puxa, Maria É um ato de caridade Vamos embora, vai Vamos embora, vai Que eu não quero deixar aquelas meninas sozinhas lá, vai Vamos E você também não sabe Nem falar e andar ao mesmo tempo Tem que parar toda hora Vamos Daqui pra frente você não abre mais essa boca até chegar em casa Vamos embora Mas você fala, não fala? Vamos embora, Candoca Anda, Lúcio Vamos perder 15 minutos da hora da dança, viu? Eu fico danada com isso São quase cinco músicas diferentes Obrigado, Candoca Vamos embora, Candoca É isso. É uma negação. É, mas estica assim. Olha como os outros fazem. É uma negação pra lançar você. É, você tá bem. Olha aí. Segue o ritmo. Não tá escutando o ritmo? Não. Ah, minha voz parece saudade de chuva. Basta no ovo. Relaxa. Relaxa. Olha, agora estica o braço. Olha, todo mundo sabe lançar. Só vocês não sabem. Isso, tá começando a melhorar. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Andoina. Eu posso, no estado de hispada, comprar um chocolate? Mas você já comeu todas aquelas bastilhas que nós compramos? Não vai não soar. A moça não fica andando por aí sozinha no cinema. É muito escuro. Você vai ficar aqui mesmo. Ah, puxa, Azulinha. Mas é só... A moça não fica. A moça não fica andando por aí sozinha. 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 Chegou o xerife. Chegou o xerife, sim. Vai, vai, para, para com isso. Vai, vai. Olha aí o que que você fez. Para. Chega mesmo. Chega, porque é a sua. Não tem nada. Não tem nada. Vai brincar. Vai brincar lá no quintal. Vai. Vai brincar lá no quintal. Vai brincar no quintal que agora o vosso pai vai descansar um pouco aqui. Vai. 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 Tudo bem aqui? Tá. Tudo bem, senhora, dona Maria. Por quê? Eu... A única coisa é... A órgã que tá um pouco nervosa, mas eu acho que é por causa do estado dela. É normal, né? Ah, que estado coisa nenhuma. Ela é nervosa assim mesmo, viu? Bom dia, Teca. Bom dia, Tia Candota. Por favor. Senta, senta. Mas... Mas que agradável surpresa. Mas a senhora não tava doente de cama? Eu tava, sabe, Zeca. Mas já melhorei com a graça de Deus, nosso senhor. Estime. Zeca... Conta pra gente aqui. As crianças tão bem, então? É claro que tão. Por quê? Por nada, não. É vontade minha. Sabe, Zeca. A Maria quer pedir um negócio pra você. Não é, Maria? Não. Uai. Quer pedir? Por quê que não pede? Pede? Não. Sabe, Zeca. Eu já falei com a Maria. Mas parece que ela não tá querendo. Também isso não tem cabimento, né, Candota? Pera, pera, pera. Deixa falar. Pois eu mesma vou falar. Sabe como é, Zeca? Eu gosto muito de criança. Eu me dou muito bem com a Maria. Não é, Maria? É. E... Eu sou uma pessoa muito trabalhadeira. Honesta. Eu não mexo em nada que não é meu. Então... Eu tava querendo pedir pra você... Que eu... Tô querendo vender a minha casa, né? E... Vim morar aqui por uns tempos. Éramos 6. Um oferecimento do novo homo que dá o branco total radiante. Estamos apresentando... Éramos 6. Não! Aô! Aô! haut! Aô! Tá, nada, tudo bem? Poxa, filha! Eu vou-lhe. Eu vou-lhe. Mas vou falar com ela... Olha... Será que dá pra ela trocar mais um disco? Só mais um... Tô limitada, viu? Que custa, não é? Tem uma raiva quando eu peço uma coisa e a pessoa nem dá atenção. Ah, lá, Isabel. A semana que vem tem outra hora de dança. Coitadinha empregada, não faz por mal. Caralho, você acha que tocar mais uma música ia criar algum problema pra ela? Não ia, não. Tô limitada, viu? Não adianta, já foi até embora. Sabe, Lúcio? Ah, o que? Eu acho tão bom a gente ter esse clube pra vir, sabe? É, bom sim. É, sabe o que me lembra? Um filme que nós vimos no ano passado no Cine Para Todos, você lembra? Não, que filme? Ai, como era o nome? Nonanete com Alexander Gray, um musical, lembra? É, lembro. É mesmo, Isabel, tinha um clube parecido com esse, né? Pois é. Isabel, sabe, eu queria te dizer uma... Lúcio! Por favor, vai buscar um refresco pra mim. É, eu fico assim tão esbaforida quando eu danço. Olho a rosa na janela Sonho um sonho pequeninho Se eu pudesse ser menino Eu roubava aquela hermosa E ofertava todo prosa A primeira namorada E nesse pouco, quase nada Eu diria o meu amor Carlos Já tá com a cabeça longe, hein? Ô Marcos O que é que você tá fazendo por aqui? Eu fui até a faculdade Eu queria falar com você lá Mas quando eu cheguei lá, você já tinha saído Aí eu resolvi dar um pulo aqui até sua casa Escolta, o que é que você tá fazendo encostado aí? Você tá segurando a árvore? Nada disso, rapaz É uma história comprida Mas... Um dia eu conto pra você Coração gravado numa árvore Vejamos Primeira conclusão Trata-se de um amor de infância Acertei? Acertou Então tô indo muito bem, né? Vamos ver o que mais aqui Examinê-mo-lo Dois cês Um, obviamente, é Carlos Acertou de novo E o outro Deixe-me ver Carla Cíntia Sibeli Cristiane Olha por que que eu não pensei nisso antes É uma paixão de infância É uma paixão de infância, não é? É Clotilde Clotilde, por quê? Aquela sua tia solteirona que vem passar as férias aí na sua casa, não se chama Clotilde? Chama assim, rapaz Mas peraí Ah, Marcos Calúcio Descobre tudo Descobre tudo É É a grande paixão proibida do sobrinho pela tia bonitona Mas que é isso Errou Não é nada disso, rapaz Agora, de onde você vai tirar uma ideia como essa, hein? Uma ideia tão absurda É De uns livros picantes que eu ando lendo por aí Bom, então é melhor você ler um livro mais inteligente Porque esse não te ajudou em nada a chegar a alguma conclusão Ei, Dona Maria, Dona Maria Sei por que que a senhora ficou o tempo inteiro em volta dessa panela com essa meleca aí fazendo bolo? Com a volta desse fogão, nesse calorão aí Só não precisa mais disso, afinal de conto agora eu tenho ganhado bastante dinheiro, né, Dona Maria? Mas eu gosto de você, cara A gente quando faz uma coisa a vida inteira, a gente não sabe fazer outra coisa, viu? Depois, se eu não ficar no meu tacho, o que que eu vou ficar fazendo aí? Sentada num canto, aí eu vou inventar uma doença Eu prefiro o meu tacho Dona Maria A senhora ficou com pena da Dona Candoca, não ficou? Você quer saber de verdade? É Fiquei Aquilo é um traste Só vive inventando doença pra não trabalhar Mas é que nem meu tacho, eu tô acostumado com ela A senhora quer que ela venha morar aqui, não quer? Zeca O que eu quero mesmo É que você e a Orga continuem vivendo bem com viver até hoje E que continuem me dando essa filharada bonita aí Que alegria da minha vida Agora, mas se aquele traste vier pra cá e vier atrapalhar as vidas de vocês, eu não quero não Dona Maria Só sabe por quê Que eu tô perguntando isso pra senhora Você também ficou com pena dela, né? É E afinal a gente não pode deixar de ajudar uma pessoa que precisa, né? Mas eu vou dar um jeito na Orga Mãe Você que falou, eu não disse nada, viu? E... O que que é, hein? O que que vocês tão tramando contra mim, hein? Ué, tramando? Tramando o quê? Você parece que não confia na vossa mãe, no vosso marido? Não confio mesmo, não, viu? Não confio mesmo Olha, vocês não vem com história de me inventar da tia Canoca pra morar aqui em casa Mas se só me faltar, vai pra me acabar de ficar louca, hein? Pelo amor de Deus, vem lá Cala, cara Dá licença, Dona Maria Cuide pra que esse bolo não fique incruado, hein? Eu também Tchau, tchau Tchau, tchau Que isso? Estique quieto, por favor O que que tem? Não tem nada, mas... Eu não quero Essa é boa agora Você é boa mesmo, hein, Lili? Eu tenho sim Ô, molecada, quero ver um filme Shhh! Complicado esses passos novos, não? É, mas é a última moda. O Foxtrot eu acho que aprendi direitinho. Você veio com quem? Eu vim com o Lúcio. É um vizinho meu. Acho que você não conhece, não. Olha, Eliane. Vou buscar um refresco pra mim. Obrigada. Esse é o Lúcio. Maria Laura. Uma colega minha do senhor. Prazer. E você? Veio com quem? Eu vim com o chofé de papai. Bem, mas eu já vou embora. Até logo, Lúcio. Até logo. Eu te vejo no colégio, Isabel. Claro. Até logo. Eu já vou o que estamos esperando. Eu te vejo no colégio. Onde é que você descobriu essa moto, Isabel? Maria Laura é insuportável. É uma colega minha de classe, na mesma classe que eu. Mas a gente se diverte muito com ela, sabe? Porque o jeito dela chama atenção, né? Está sempre de nariz empinado. Ela tem uma vergonha, sabe? Porque ela é filha de sírio, né? Então não tem um nome tradicional. Cada vez que a professora faz a chamada, Maria Laura Assad Habib, aí ela fica vermelha e feita com pimentão. Também é claro, né? Lá no colégio só dá assim, Albuquerque Aragão, Sousas e Silvas, Lopes Penteado. Agora você sente um peixe fora d'água, né? E você, como é que você se sente? Bom... No começo foi duro, sabe, Lúcio? Foi muito duro. Por mais que a gente queira negar, o fato de não se ter um nome importante, de não se ter dinheiro, pesa na balança. Aí eu passava muita vergonha, viu? Eu tinha uma vergonha que soubessem que eu tinha bolsa de estudos. Como é que, Isabel? Por quê? Porque a gente se sente menor que os outros. Tem vergonha de ser que é pobre. Mas ter bolsa de estudos é uma vantagem, né? É uma coisa importante, eu acho. É, eu não entendo, mas... antes não entendia, Albuquerque. Foi muito duro mesmo. Agora não. Agora passou. Eu vou me formar esse ano mesmo. Tem coisas assim que eu morria de vergonha. Agora eu acho até graça. Isabel, eu... Eu queria dizer uma coisa pra você. Diz. Sabe uma coisa que eu devia ter dito quando a gente era criança. É? O que que é? Eu nunca vou amar ninguém na vida, a não ser você. Éramos seis. Um oferecimento do novo homo que dá o branco total radiante. Estamos apresentando... Éramos seis. Um dos... Um pomoc! Um desistcinio. Um desistence. Um... Dois. Um destino. Um desistence. Um additione vai estar na Eartha na pipeira. Um trago de sua praise, mas... Enengarda. O que você está fazendo aí? Eu estava esperando você passar, Bel. Olha, não parece, viu? Mas no colégio aqui é um bom pedaço, viu? Ainda mais com esse peso. Mas eu não quis subir de bonde. O pastor estava tão cheio, viu? Que foi, Bel? Sabe aquela menina que você conheceu no clube inglês? Aquela turquinha. Ah, sei. O que tem? Pois é. Hoje o tal chofer foi buscar a Maria Laura no colégio. Você precisava ver o ritual para se entrar naquele carro, viu? Ela me convidou para ir com ela. Ah, eu não quis, não. Já chega a prosa dela na escola, viu? Fiz mal, né? Se eu tivesse ido com ela, tivesse ido de carro, já estaria na minha casa. É, mas se você tivesse ido de carro, você não tinha me encontrado. Não vai começar, Lúcio. Nós já conversamos sobre isso no outro dia. O que que eu posso fazer, Bel? Eu... Eu gosto muito de você. Escuta aqui, Lúcio. Não é nada mais chato para uma moça do que ouvir todo dia uma declaração de amor. Olha, eu duvido que existe alguém que aguente essa enxurrada de paixão. Eu já te pedi, Lúcio. Nós somos bons amigos. Nós somos criados juntos. Se a gente tiver que se gostar, vai acontecer. Agora, se você ficar forçando toda vez que a gente se vê falando no assunto, aí eu vou ser obrigada a brigar com você. Isso eu não quero, né? Tá, tá. Desculpa. Você me desculpa? Tá bom. Mas eu vou indo que eu tenho um trabalho que fazer em casa, viu? Bom, te acompanhar eu posso, não posso? Pode. Mas você promete não tocar no assunto, tá bom? Tá, prometo. Ficaram parados conversando ali na frente da casa do seu Júlio. Virgulino, virgulino, escute o que eu estou te dizendo. Este chamego entre os filhos da Dona Lola e os meus não vai dar certo, não. Genu, você já notou uma coisa? Os anos passam, passam, passam e você continua sempre a mesma desconfiada. Eles são jovens, eles se entendem. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite, filho. Como é? Você não veio jantar? Não, mãe. Obrigada, eu não estou com fome. Ah, nada disso não, senhor. Vai tratar de lavar as mãos? Que namoro não enche barriga de ninguém. Vamos, vamos. Que namoro, Dona Genu? Ah, nada. Nada. Estava falando com os meus botões. Vai no senhor, vai lavar as mãos e venha jantar que a comida já está esfriando. Pai! E aí o Marcos veio até aqui e queria que eu explicasse como é que se fazia o trabalho, né? Agora, me responde você, Isabel, que vai ser professora. Como é que se pode ensinar uma pessoa a pensar? Como assim? Olha, o trabalho é sobre os livros de biologia e das duas outras matérias, né? Agora, ele tem que ver os livros e tirar suas conclusões. Como é que eu vou ensinar isso? Se você não pode ensinar uma pessoa a pensar, então que espécie de ajuda você pode dar? A única maneira de se viver, Carlos, é ter livre o pensamento. Mas que besteira, Alfredo. Ninguém está falando disso. A gente está discutindo sobre uma tese escolar e vem você com essas baboseiras de politicagem. Politicagem não, senhor. Você que é um estudante que não tem a menor consciência de classe, nunca vi você metido em movimento nenhum. É incrível. Mas sempre me deve ter visto entre os melhores alunos da turma. E é isso que me interessa. Ser um bom médico. Não consegue ver. Você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Mas o que tem de mais, Alfredo, se seu irmão quer ser sempre um bom aluno? Não quer dizer nada, mãe. Não é nada disso que eu estou falando. Ser bom aluno não quer dizer nada. O que é... O que é imperdoável é ser ausente dos movimentos estudantis. Isso é que é. Olha, eu não vou me meter com esse bando de loucos idealistas. Claro! Como é que você iria poder se meter com os idealistas? Você não tem ideal nenhum? Essa é muito boa. Como é que... Como é que ele não tem ideal, Alfredo? Seu irmão quer ser um bom médico, ele quer vencer na vida. Isso não é ter ideal? O senhor não está entendendo nada. Não é nada disso que eu estou querendo dizer. É... Realmente, você não está entendendo nada, sabe? Nada. Eu... Eu poderia saber do que é que o senhor está falando, já que ninguém está entendendo absolutamente nada nesta mesa. Deixa, papai. O senhor não conhece o Alfredo. Ele é assim mesmo. Como eu não conheço ele? Eu não conheço ele. Mas é claro que eu conheço ele. É evidente que eu conheço ele. Porque, desde criança, ele nunca passou de um vagabundo. Não é verdade? Ele nunca conseguiu estudar. Ele não conseguiu nunca passar do segundo ciclo. E agora vem armar uma discussão sobre ideais com o seu irmão, que está se formando em médico. Mas é claro que eu conheço ele. Desde criança, Isabel. Desde criança. Olha, não mudou nada. O senhor vai se arrepender ainda de tudo isso que o senhor está me dizendo. O senhor também é outro. O senhor também é outro que não enxerga um palmo diante de seu nariz. Há mais de 25 anos, aquele turco explora o senhor e o senhor não toma providência nenhuma. Há mais de 25 anos. 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 O senhor também? O que é que você quer dizer com isso? Seu revolucionáriozinho de caca. Você vive às minhas custas. Você não estuda. Você não trabalha. Vive todas as noites na farra. E depois, ainda vem me acusar? Não, seu Alfredo. Não. Eu nunca vou admitir isso de um filho meu. Eu não espero que vocês reconheçam todo o sacrifício que nós fizemos por vocês. Eu não espero que vocês um dia venham agradecer por eu ter dado a minha vida pela vida de vocês. Mas me acusar dessa maneira... Não, seu Alfredo. Não. Você primeiro vai sentir o que é ter de ganhar o pão. Você vai sentir o que é ter seis bocas para sustentar. E você vai sentir o que é viver com o dinheiro contado para pagar as prestações da porcaria nessa casa. Depois, sim. Depois, sim. Depois disso. Se você tiver o peito... ...de largar todas essas responsabilidades... ...para seguir os seus ideais... Eu vou ouvir o que você está me dizendo agora. Mas antes não, seu Alfredo. Mas antes não! Alfredo! Alfredo, vem acabar de comigo! Alfredo! 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 Senta, Júlio. Acalma, papai. Por favor. Se não o senhor comeu, vai fazer mal. Alfredo! Alfredo, o que que foi? Brigou com meu pai outra vez. É sempre assim. O Alfredo é muito esquisito mesmo, Julinho. É, ele tem umas ideias estranhas na cabeça, viu? Ele não combina com ninguém, nem casa. Nem mesmo com a Durvalina. Você é muito divertido. Mas você não quis ficar no cinema pra assistir o filme outra vez comigo, né? E tem encabimento assistir um filme duas vezes seguidas, Julinho? Lili, tá na hora de ver o cabelo. Vamos entrando, vem? Eu já vou, mamãe. A gente se fala depois. Você gosta de mim, não gosta. Não gosta. Gosto. Tudo bem, Alfredo? O pessoal já chegou? Estão lá no fundo, como sempre. Obrigado. Não, não, não. O médico não te proibiu de fumar, Josi? Por que você continua fumando? Só para me distrair, Lula. Você sabe que eu não trago a fumaça? Pode fazer mal, Júlio. Eu não sei o que eu fiz de errado. Mas os meus filhos não gostam de mim. O que é isso, Júlio? Não gostam, não. Viu hoje na mesa. Eles estavam conversando. Conversando. Eu me meti no meio e virou aquela confusão. Discussão. Nós não nos damos bem. Mas por quê? Eu não tenho sido um bom pai, Lula. Eu não tenho dado para eles tudo o que se pode dar. Casa, comida, roupa lavada. Eles sempre, para mim, estiveram em primeiro lugar. Sempre. No entanto, eles não conseguem conversar comigo. Com um amigo. Eu não me conformo de não ser amigo dos meus filhos. Eu gostaria tanto de sair com eles por aí, varar a noite, sabe? De conversar. 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 Parece meus inimigos. Por quê? Por quê? Por quê? O que é que está errado, Lula? Lula, o que é que está errado, Lula? Lula. A seguir, cenas do próximo capítulo. Um oferecimento do novo homo, que dá o branco total radiante. Agora, cenas do próximo capítulo. Mãe, às vezes, eu não sei o que é, não, mãe. Mas me sinto feito peixe fora d'água. Fizeram exatamente o contrário. Depuseram o presidente da república, aboliram a constituição. Água clara, tão serena, ai de mim, que triste pena, ai de mim, que triste pena, água clara, tão serena. Vem a tristeza, me entristecer, mais a lembrança, como a esperança me faz viver. Se sou tão rica, com tantos sonhos, como esta casa, me pertencendo, toda em coenço. Este programa foi um oferecimento do novo homo, que dá o branco total radiante. ZYE 439, canal 4, São Paulo. E agora, a imagem de 22 emissoras para 100 milhões de brasileiros. Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Vem a tristeza.